Amor, fique comigo, não me deixe agora Não me falta morrer quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder, para mim é castigo Eu só sei lhe querer, preciso de você, amor, fique comigo Eu só sei lhe querer, preciso de você, amor, fique comigo Não quero ser um anel, se peço que é tarde pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão, na triste e ausência dos carinhos ser Eu me considero mais feliz, com os homens, com você, comigo Você é meu mundo, é o ar que resumiu E aí E aí E aí